A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Capibaribe na manhã desta sexta-feira. O efetivo da ROCAM da Polícia Militar do 24º BPM deteve um homem com um veículo com restrição de roubo e também com simulacro de arma de fogo. Para saber como se deu essa ocorrência, eu converso com o Sargento Josenildo. Sargento, boa noite. O que pode ser repassado de informações? Nossa equipe recebeu informações do serviço reservado, onde eles nos repassaram que estariam acompanhando um veículo e esse veículo havia queixa de roubo para esse veículo. Foi quando nossa equipe conseguiu interceptar o veículo ali nas proximidades da Avenida Telnilo Silvestre e na abordagem nós comprovamos que realmente o veículo tratava-se de um veículo roubado. E na abordagem também conseguimos identificar que dentro do veículo havia um simulacro de arma de fogo. Diante da situação, nós conduzimos o indivíduo até a Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. Sargento, durante a ocorrência, no momento em que vocês estiveram em contato com essa pessoa, qual a versão dada por ele? Do porquê ele estaria com aquele veículo? O motivo de estar também com o simulacro de arma de fogo? Em relação ao veículo, ele nos citou que tinha comprado esse veículo há tempos atrás a um indivíduo pelo bazar, né? E no momento da compra, esse carro não havia restrição de roubo. Mas no dia de hoje, na abordagem, foi comprovado, mediante placa e chassi, que o veículo era roubado. E a questão do simulacro de arma de fogo, ele alegou que fazia segurança no centro da cidade com essa arma. Durante a ocorrência, foi possível constatar também se ele possuía antecedentes criminais? Sim, sim. Nós conseguimos puxar as informações dele. E ele já tinha, sim, algumas passagens por alguns crimes aqui na Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. No momento da abordagem, o autor acabou esboçando alguma reação, tentou fugir. Ele resistiu à condução? Não, não. No momento da abordagem, nossa equipe foi bem proativa. Não demos nenhuma vantagem para que ele pudesse se evadir do local. Foi uma abordagem muito segura e, automaticamente, ele não resistiu à abordagem. Ele sabia da procedência do carro? A informação que ele não repassou é que, na época que ele comprou, não havia queixa de roubo, né? Só que, no momento, ele talvez não soubesse que o carro estaria com queixa de roubo, né? Provavelmente, ele deve ter comprado esse carro. E outras pessoas que já passaram pelo carro talvez não tenham recebido ou ter algum problema com a queixa financeira desse carro e podem ter alegado a queixa de roubo desse carro. Diante dessas circunstâncias, quais as principais recomendações do policiamento com relação ao cidadão para que evite esse tipo de situação? Bem, a gente orienta que, quando cumpre qualquer tipo de situação pelo bazar ou qualquer outra coisa, que procure comprar de procedência, né? Se for um veículo, procurar fazer uma vistoria antes de fazer o pagamento. Se for qualquer outro objeto, procurar um objeto que seja de procedência e não procedência duvidosa. Isso não pode cair numa dessa também. Desde já, nossa equipe de reportagem parabeniza o efetivo da Polícia Militar empenhado nessa ocorrência e que também, de modo de outurno, apresenta diversas situações aqui na delegacia. Para o Santa Cruz Online, Heluisa Saraiva.